Papo reto, tá na hora de discutirmos o cancelamento de Justin Gate vs Max Holloway Uma luta sem pé nem cabeça e idealizada no desespero só pra adicionar alguma adrenalina no UFC 300 Mas que não serve nenhum propósito aos integrantes e empata completamente o meio campo das duas divisões mais populosas do MMA Pra começar, o cinturão BMF nunca valeu, nem nunca valerá nada, nem prestígio E essa medalha de participação tá forçando uma luta de 5 rounds entre o número 2 no ranking dos penas e o número 2 no ranking dos leves Holloway já avisou que não vai seguir carreira no peso leve, se fosse o caso nem falaria nada Mas não, ele vai voltar pro peso pena na sequência Já pro Gate, alto risco e baixa recompensa, ele é muito favorito Lá na Stake Max Holloway tá pagando R$2,70 pra cada um apostado nesse instante Se vencer não fez mais do que obrigação, a vitória não muda o status dele no peso leve Não será a diferença entre boletar o tiroshot ou não A verdade é que ambos receberiam tiroshots imediatos se a luta fosse desfeita Holloway contra o Lieto Pura, porque Alexander Volkanovski foi nocauteado duas vezes em quatro meses E tá em suspensão médica longa, precisa de paz E Gate contra Slamah Rachev, que exige adversário novo e quer lutar logo no UFC 302 do dia 8 de junho Pra poder fazer mais uma luta no finalzinho de 2024 Então se o UFC 300 já foi meio abandonado, não vai mesmo arrebentar a boca do balão comercialmente falando Podiam simplesmente descasá-los Não vai acontecer, tá? Os ingressos já estão à venda Dana White teria que pagar uma porrada de reembolso E imagina só o evento emblemático nem ter arena cheia Não tem jeito, o UFC 300 continuará sendo essa tremenda pedra no sapato Não só do 301 no Rio de Janeiro, mas também dos dois campeões mais populares do UFC globalmente falando E sim, tô me referindo a Lieto Pura e a Islamah Rachev A não ser que Dana White ligue o dane-se e pule etapas Case os dois agora, de cara Ele não diz que timing é tudo no esporte? A situação é a seguinte Com Charles, Saruken, Gate e Holloway lutando no dia 13 de abril Maha Rachev não tem contra quem defender o cinturão dos leves no dia 8 de junho Vai ter que esperar se bobear até outubro Quando o UFC pisa lá em Abu Dhabi Sem Holloway e Volkanovski, Topuria é outro que vai levar um chá de cadeira Apesar de ter saído ileso do UFC 298 Por quê? Porque ele já ficou grande demais pra fazer a primeira defesa contra o Movi Sarevloeve ou o Brian Ortega Conor McGregor não vai voltar pra enfrentá-lo E Shannon O'Malley, que ainda nem venceu o Marlon Vera Segundo o Dana White, precisa passar por Merab do Vale Chiville antes de subir Topuria, inclusive, já deu o primeiro e o segundo passo na direção da criação de uma rivalidade Primeiro disse que seu adversário dos sonhos é Habib Nurmagomedov, né? Mirou em um pra acertar no outro Motivos Ele é invicto, o cara se aposentou invicto, tem currículo invejável E pela história, a rivalidade entre Rússia e a Geórgia, país onde Topuria nasceu Pra quem não sabe, a pequena Georgia já foi anexada e invadida por Rússia barra União Soviética várias vezes A última delas em 2008, quando Vladimir Putin ordenou a ocupação da Ossétia do Sul Mas não parou por aí Ontem, Mahashev publicou em seu Instagram o vídeo do Mahashev sendo nocauteado pelo brasileiro Adriano Martins em 2015 E segundo o perfil MMA Uncensored, a imprensa russa, Mahashev respondeu, abre aspas Tem mais um cara abaixo falando, tem mais um cara abaixo querendo ser amassado Sim, o ideal seria fazer Topuria vs Holloway, Slam vs Gate agora, pelo meio do ano Se os dois passarem, aí mete um showzão no final de 2024 no Santiago Bernabeu em Madrid pra 85 mil pessoas Mas Dana White tá num mato sem cachorro tão grande pra fechar esses próximos cards Que entre ser apressado e correr o risco desse alinhamento nunca mais acontecer Ele pode optar pela primeira opção Notem que há muito tempo, talvez desde a ascensão do Habib O UFC não via alguém do dia pra noite crescer assim Virar a principal personalidade esportiva de um país Topuria ganhou 2 milhões e meio de seguidores no Instagram em dias No domingo, deu pontapé inicial honorário ali pra Real Madrid vs Sevilla, né Sendo aplaudido por 85 mil pessoas no Santiago Bernabeu Hoje foi recebido pelo primeiro ministro da Espanha que concedeu a cidadania espanhola pro cara E no último domingo, no programa El Omigueiro da TV espanhola Simplesmente cravou a maior audiência televisiva do ano no país 5 milhões e 100 mil espectadores únicos, é mais de 10% da população do país Topuria era o prato principal, principal convidado Ele pode ainda não ter se tornado uma estrela de pay-per-view nos Estados Unidos Mesmo tendo derrubado o ex-número 1 peso por peso Mas o cara detém a chave mexe pra um país de 50 milhões de habitantes Que até mês passado era irrelevante pro UFC Olha só a porta aberta Na real, se contar com a população da Geórgia, seu país natal Que transmitiu a luta em telões nas principais praças Temos que adicionar mais 5 milhões de consumidores interessados Habib também não era exatamente uma estrela de pay-per-view na América Ele até vendeu bem combinado com Conor McGregor, Justin Gate e Dustin Poirier Mas o principal encanto dele pra empresa não era esse Era atrair os públicos russo e muçulmano, principalmente o segundo Islam também é uma estrela pra esses dois mercados Aí você combina ele com o que o Topuria traz pra mesa Você gera uma luta globalmente interessante Pensa só, os caras combinados são 41 no MMA Acabaram de atropelar o Volkanovski Pra muitos o melhor peso pena da história E principalmente se bicariam bastante no processo Com direito a provocações geopolíticas Sobre o casamento tenho minhas dúvidas se seria tão competitivo assim Apesar da base do Topuria ser a greco-romana Acho que as diferenças de wrestling e força gritariam Não sei se ele para as quedas do Mahashev Que, convenientemente ou não, estaria fazendo a terceira defesa de cinturão Contra pesos pena Sinceramente não acho muito provável Acho até mais provável Mahashev vs Leon Edwards Nesse evento do dia 8 de junho Do que Mahashev vs Topuria de cara Mas é fato que se eles continuarem vencendo, crescendo e se provocando O encontro é só uma questão de tempo Talvez mais uma rodada pra cada um E como acho que McGregor não volta Simplesmente não tem outra luta pro UFC mandar Naquele que seria o maior evento da sua história Pra 85 mil pessoas no Santiago Bernabéu Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acham dessa nova rivalidade Entre Ilia Topuria e Islama Hachev? Começou essa semana? Onde vai terminar? Eles vão se enfrentar? Vão seguir caminhos paralelos? Comenta livremente aqui embaixo o que você acha Deixa o like aí, por favor Que ajuda bastante a gente a seguir Sendo recomendado no melu lateral do UFC E não perde, claro, a resenha de ontem à noite Que foi sobre Kleber Bambam vs Acelino Popó Freitas Quer saber os meus dois centavos Sobre essa luta de boxe entre aspas Barra entre entretenimento Clica no link aqui do lado e confere Grande abraço a todos Obrigado pela atenção de sempre E até a próxima E até a próxima E até a próxima